Nós vamos agora direto ao portal cidadeverde.com, a Graciane Souza hoje traz ótimas notícias pra gente, uma família que recebeu uma verdadeira bênção. Cinco pessoas contraíram a Covid-19 na mesma família. Gracie, mas se recuperaram, né? Bom dia. Oi Nádia, bom dia, bom dia a todos. E vamos terminar a semana com essa boa notícia que vem lá da cidade de Pimenteiras, no interior do Piauí. O professor de matemática Armando Venâncio, a esposa, a irmã, a avó e também a mãe foram infectados pela Covid-19. E a boa notícia, Nádia, é que todos também se recuperaram da doença, venceram essa batalha contra o vírus. O professor conversou com o cidadeverde.com e contou como foi esse momento de isolamento social, de quarentena e também de tudo que ele passou com a família, Nádia. Chama atenção o fato, Nádia, da avó dele, que tem 70 anos e tinha feito uma cirurgia recente de amputação da perna, é diabética, hipertensa e também cardiopata. Ela também conseguiu vencer essa luta contra a Covid-19 e era um dos principais medos dele, Nádia, de que perdesse pessoas tão queridas. Durante essa fase de quarentena, ele fez uma série de vídeos que foram postados no Instagram como forma também de motivar as pessoas que estão em fase depressiva ou mesmo passando por muita dificuldade durante essa pandemia. Ele também enviou um vídeo para a gente contando o que foi o diferencial na recuperação da família. Vamos ver. Um ponto que nos ajudou muito em decorrer da nossa trajetória, desse desafio, dessa caminhada foi sem dúvida permanecer acreditando, permanecer confiando em Deus, que Deus estaria no controle de todas as coisas e que tudo daria certo. Foi um momento em que a nossa fé, mais do que nunca, precisou ser exercida. E nós só temos a agradecer a todos os que nos apoiaram, os que estiveram conosco, os profissionais da área da saúde, os amigos, a nossa família e o nosso Deus o nosso muito obrigado. Por quê? Nós vencemos o Covid! Uma mensagem muito bonita, Nádia. A gente quer encerrar a semana com essa boa notícia e o que o professor Armando Venance conversou também, falou pra gente, é que a melhor forma de prevenção da doença ainda é o isolamento social. Então, fique em casa. A matéria completa dessa boa notícia você acessa já já no cidadeverde.com. Nádia.